Vamos lá, vamos dar uma pescada agora Meu pai vai ficar aqui, meu pai Nós pegamos lá a mistura É, porque o leite está aqui embaixo O leite está ali, achei Essa fia deu metade mais, fazia aqui É? Olha o tamanho disso Só bucha, meu pai, está aqui nem aquele vagrinho Mentira, não tem nada ali Vamos lá Vamos lá dar uma pescada, pessoal Leite ali Vamos lá dar uma pescaria Pegar um astraíra Beleza? Vem, pessoal Ai, não tem Aqui nós vamos pegar E vamos pegar a astraíra grande Se Deus quiser E vamos pegar a astraíra grande Eu tô apanhando tudo gado Ai, ai Uh, dá, Kim Estou acostumado Olha pessoal, um açude desse aí Não tem peixe É novo Açude novo é assim mesmo E aí pessoal, agora Açude bem ali A gente pega Minha esposa está ali A chave A chave Vamos testar Vamos testar A gente não pega um texto Pelo menos eu vou ver E vocês dois Mas pega alguma coisa Pessoal, quem está gostando aí do vídeo Quem está acompanhando nós aí Deixa o seu like E ajuda nós também, entendeu? Porque tem gente que só assiste Não deixa sua joinha Às vezes quem está assistindo aí Que não é inscrito e tal Mas Gosta do conteúdo Deixa o like Pessoal Pessoal Acabou de vir Uma outra Uma outra Uma outra Uma outra Uma outra Mais uma Que é Que é a Uma outra Que é a Uma outra Que é a Uma outra Que é a Acompanha Acompanhando a gente Aí pessoal Olha o tamanho do peixe É Não dá peixe Tem um sujeito É Mas É que teve uma Seca muito grande Nosso estado Esse tempo atrás Quem acompanha nós Sabe Falando Tá bom Beleza pessoal O tamanho do peixe O tamanho do peixe Encheu agora Começou a chover A chover agora Acho que chegou mais tarde Esse ano E pessoal Chegamos aqui Ah escuro assim Ali tá as varas Acho que tá um suje Bora arrumar As varas ali Começar a pescaria Tô acompanhando o vídeo Pra vocês verem Se a gente Pega alguma coisa Se não pega Tá com a mãe Desperda não E aí pessoal Deu pra fumar Ele pegou a dele Olha o velho Olha o velho Olha o velho Pai Vamos dar uma jantada Agora que é Agora vamos Até logo Comer um Boião né pessoal Beleza Jantar Cada um Fica com Deus hein Um abraço a todos Pessoal Carreteirinho É sagrado Meu pai Feito Meu pai Feito Pai Fogão Anenha Quem gosta Ó Um 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 Atahua Ó E aqui tem a carne também Ó Tá referindo que uma cama melhor É só o cardinho encafichado é beleza pessoal que abraço aí pessoal do Instagram toque o dia tudo né e o canal do Pratinho do moço um pouquinho rapaz é ruim de mas também ela filma aqui o tamanho do mosquito aqui pessoal olha o tamanho do mosquito que tem aqui é besta viu beleza pessoal já não tá aí no caso do pai